Gente, estou chegando aqui em Ayutthaya. Peguei um passeio bate-volta saindo de Bangkok. Ele custou 600 bahts. E a gente vai visitar vários templos por aqui. Daqui de cima tem uma vista bem bonita. Chegando aqui em cima. Estamos chegando agora aqui no segundo templo. Lachimahata, que é aquele templo que tem a cabeça do Buda presa na árvore. A gente vai conhecer. Aqui é a cabeça do Buda que ficou presa na árvore e o corpo dele nunca foi encontrado. Olha que interessante essas ruínas. Bem legal aqui. Olha que incrível. Chegando aqui em mais um templo. Tem esse Buda gigante deitando. Esse Buda reclinado é gigante. Ele tem 42 metros de comprimento. e a cabeça dele aponta para o norte. Ele está alinhado com o norte e com o sul. Olha que demais. Chegando em mais um templo aqui em Eritahya. Tudo branco. Tem um Buda dourado lá em cima. Agora a gente fez uma paradinha para almoçar. O almoço é incluído no valor do passeio. Olha, cada um recebeu um prato com arroz. Aí parece uma fritada com legumes com frango, frutas e saladinha. Depois do almoço a gente veio para mais um templo. Aqui é bem grande. Eles deram uma hora para a gente andar. Tem vários templos aqui, na verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.